vem descendo o Lucas Maranguapi com velocidade tentou tocar ali pra lá vem a equipe do Maranguapi pela direita pode ser agora um grande momento, bateu pela linha de fundo e já tá rolando a bola Dede já perdeu dessa equipe do Barbalha belo lançamento, pode ser agora o primeiro gol bateu gol 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 do Barbalha já manda ser cobrado bola foi cobrada ali na primeira vai no toque de cabeça bonito toque de cabeça ali do Charlie pode ser agora a equipe do Maranguapi vai tentando fazer a jogada individual bateu pela linha de fundo o Vitor Ribeiro fez a bola na área novamente Berg manda a bola na área ela viaja, a defesa corta e aí ela acabou saindo apenas em tiro de meta Eduardo que belo lençol lá vem a equipe do Barbalha a bola batida pra fora vai ser feita a cobrança partiu pra cobrança bateu a bola bateu na defesa ele pegou no rebote e aí sai pela linha de fundo volta aqui com o Maranguapi pela esquerda vem Júlio tentou fazer a jogada individual Júlio bateu no gol e aí ela saiu pela linha de fundo é apenas tiro de meta Lucas Maranguapi ele não viu mas já viu lá na direita vem bola vem Alexandre pode ser agora a bola batida com tranquilidade o goleirão Cleiton segura no centro do gol já repõe aí a bola vem a equipe do Maranguapi vem descendo fazendo jogada individual Bola Luiz Guilherme bela bola pode ser agora o gol do Maranguapi bateu gol gol do Maranguapi zagueirão Heron tocou com um defeito volta a equipe do Barbalha tem aí perigo acabou escorregando mas viu o Barbalha ainda com o Russo tentou lançamento bela bola pode ser agora bateu siga a Federação Cearense de Futebol no Twitter e no Instagram acesse twitter.com barra FC Futebol e instagram.com barra FC Oficial inscreva-se curta a nossa página facebook.com barra FC Futebol e e assim Obrigado.